Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou esposa do Felipe. Meu nome é Felipe, pra quem não me conhece, eu tenho 21 anos, sou natural da cidade de Curvelo. Nós somos naturais da cidade de Curvelo, não é amor? E sou músico, cantor, compositor, toco vários tipos de instrumentos musicais e estou indo em busca do meu sonho, que desse sonho eu posso trazer algo melhor pra minha família, posso estar ajudando ela. E nós estamos indo atrás do Luciano Huck, apresentador de televisão da Rede Globo, não é amor? Em busca dos nossos sonhos, eu vou daqui de Curvelo, Minas Gerais, até Rio de Janeiro, de bicicleta, pedalando, gente. E já está tudo elaborado, já foi tudo esquematizado, pra mim está chegando com segurança lá e está podendo mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco do meu talento pra todos vocês aí, não é amor? O que a gente pede a vocês, os nossos apoiadores, pra quem vai começar a conhecer a nossa história agora, é pra que nos ajudem compartilhando o vídeo, marcando o apresentador Luciano Huck. Durante o percurso, o Felipe vai estar gravando os lugares que ele está. Não é uma jornada fácil, é uma jornada de 600 quilômetros de bicicleta, são 32 horas pedaladas em busca de um grande sonho. E eu peço que vocês compartilhem bastante esse vídeo, gente. E agradeço todos, todos, do fundo do meu coração, que esteve ajudando aí. Eu não vou citar os nomes, mas vou estar marcando todos durante a minha trajetória daqui pra lá. E agradeço do fundo do meu coração, sou muito grato eternamente a todos que estão me apoiando, a todos que apoiaram a minha família, né? E o meu filhinho está aqui brincando aqui. É, por isso que eu não estou... Por isso que ela está virando aqui, gente. E não reparem a câmera aqui também do telefone, que o telefone, ele tem essa câmera um pouquinho ruim, né amor? É. Mas a gente está fazendo de coração pra vocês, espero que vocês compartilhem esse vídeo que a gente está postando hoje. Estarei saindo amanhã, né amor? É, às quatro e meia e a gente... Nós contamos muito com a colaboração de vocês pra que esses vídeos, essa campanha, essa hashtag chegue até o apresentador Luciano Huck. Porque o meu marido indo atrás do Luciano Huck, ele não está só procurando o melhor pra ele, está procurando o melhor para o nosso filho, para os nossos filhos, né? Porque eu estou grávida, então vocês vão ajudar muito, muito, muito a gente compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Porque, como eu falei, não vai ser uma jornada fácil. Então, gente, agradeço mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos que apoiaram, a todos que me ajudaram financeiramente pra mim estar chegando até lá. Tá? Um abraço do fundo do meu coração pra todos vocês. E antes eu vou mostrar o nosso filhinho aqui que está aqui brincando, ganha um presentinho, né filho? Aqui filho, vem cá. Manda um beijo pro pessoal. Fala assim, beijo. Manda um beijo. Fala assim. Manda beijo. Isso, gatinha. Fala assim com Deus. Correio. Fala assim, Luciano Huck. Oi, mamãe. Fala assim, Luciano Huck. Oi, mamãe. Chama o Luciano Huck. Fala assim, Luciano Huck. Fala assim, Huck. Huck. Eu não quis falar não. E até uma próxima, gente. Se Deus quiser, conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Um beijo.